Que delícia o som do dedilhado do violão, agora dou a vocês a capela meu vozeirão. Ó luz que ilumina todo o céu, reluzir é o seu papel, luz faz raiar um novo dia, reluzindo assim como a lua é pras marés. Luz, estou todo aos seus pés, vem me aquecer, luz guia. Prazer, luz. Eu que sou todo o coração, trago a solução, não é cloroquina, não, traz a purpurina então. Eu que sou meio chamativo, trago um curativo, não é aspirina, não, é a luz desse lião. Eu que sou super caridoso e agradeço ao povo, é só me aplaudir bastante, que eu te ponho a sorrir num instante. E é até meio espantoso que a pandemia esteja mais famosa que essa melodia que eu escrevi pra mim. E pra vocês, meus fãs, é claro. Ó luz que ilumina todo o céu, reluzir é o seu papel, nos faz raiar um novo dia, reluzindo assim como a lua é pras marés. Luz, estou todo aos seus pés, vem me aquecer, luz guia. Finalizo com uma poesia de minha autoria. Assim intitulada, o samba é minha morada. Noel, Cartola, Baden Powell, Vinícius e eu. Eu não escolhi o samba, foi o samba quem me escolheu. Agradeço a toda a minha equipe, são todos muito queridos. Muito se fala de mim, sim, mas dedico essa série de doze signos aos meus súditos, digo, à minha família que mora comigo. Elisa, Marina, Evandro e a pequena Mainá, que desde cedo comigo muito aprende. É uma escola, é uma honra trabalhar comigo. Obrigado. Ó luz que ilumina todo o céu, reluzir é seu papel, nos faz raiar um novo dia, reluzindo assim como a lua é pras marés. Luiz, estou todo aos seus pés, vem me aquecer, luz guia. Um grande beijo, um grande beijo. Obrigado.